E aí galera, beleza? Vem, se ele é assim, a vida é muito boa e sempre vai. Dar certo. Tamo junto. Doutor Martins, mais uma noite, mais um turno abençoado. Amém. Tranquilo. Graças a Deus. 4 e 5 da manhã, e vocês que acompanham o nosso trabalho, uma coisa e outra, sabem que os turnos sejam 12 por 36, que 12 horas trabalhadas e 56 de folga, seja 12 por 24, ou depois 12 por 48, por tudo que for. Algo que a gente exerce muito é o diálogo dentro da minha turma. Eu acho que eu posso servir isso sempre juntos. Sempre. E as histórias? Sim. E eu acho que vale a pena algumas a gente contar, principalmente porque são essas histórias que nos fazem ser o som. quando tem uma ocorrência envolvendo criança. É complicado demais, não é? É lamentável, é triste, é complicado demais. Ainda que a gente tenha uma psicoadaptação à violência, às questões todas que nos cercam, mas a criança faz com que a gente realmente respire mais fundo, principalmente depois que termina a ocorrência. Com certeza. Tem muitas ocorrências que quando nós estamos atendendo, tranquilo, vai, faz, mas a hora é que termina. Até quando você volta para casa e a poeira baixa, é aí que a coisa pega. E Paulinho tem uma história, uma criança falecida, e um religioso disse que iria ressuscitar a criança. Como foi essa história? É, colocaram na cabeça do pai, o pai havia atropelado a criança, o pai, o próprio pai, e que eles conseguiriam, que eles conseguiriam, através de oração, trazer essa criança de volta à vida. E assim fizeram. Invadiram o cemitério, desenterraram o corpo da criança, quando solicitaram a nossa presença por lá. A nossa presença, que eu digo, foi da guarda, eu não estava nessa ocorrência, mas foi tenebroso o negócio. Coisa feia. Quer dizer... Tinha a família em torno de um caixão, uma criança já em estado de decomposição e... Poucos dias da... É, tinha poucos dias ali, estava enterrado. Nossa, coisa feia. Virou inquérito, virou coisa pesada. E assim, a gente não torce para ter ocorrências dessa natureza, ou quaisquer outras que saiam da normalidade, tem a morte. Mas eu me recordo de uma criança que ela ia fazer um ano no sábado. E a família, muito simples, tinha conseguido guardar um dinheiro para fazer a festa. E na quinta-feira ela se afogou em um balde com água. O pai, depois, evangélico, vendo o corpo, ergueu o corpo e pedia para Deus. Fala, senhor, me leva, mas deixa... Minha filha era uma menininha que ainda não viveu nada. E aí eu me recordo de todos os guardas municipais engolindo ali, um pouco mais forte, a saliva, porque... Controle, 1, 0, 5, é esse instante que... a gente às vezes em reflexão, porque o que vale é o que vale... O peso maior, que na grande maioria todos somos pais. Ou tios, irmãos... Ou tios, irmãos, sempre temos alguém para a gente pensar que poderia ser o contrário. E vemos coisas lindas também, né? Com certeza. O colega conseguiu trazer a vida daquele bebê que se afogou com o leite materno. Perfeito. Né? Perfeito. Ele, graças à sua experiência, ele conseguiu trazer a criança à vida. Então, a gente está aí com toda essa oportunidade na vida de fazer coisas boas. Com certeza. Será que não falta uma reflexão dos agentes de segurança pública, até nossa mesmo, dessas ocorrências, da gente transformar todas essas ocorrências em lições? Porque, quando a gente vai para um churrasco, uma coisa ou outra, a gente acaba contando histórias boas, histórias menos boas, acaba contando histórias de prisão, tal. Mas, quantas lições que nós temos diariamente, será que nós não poderíamos tornar mais rica essa experiência das ocorrências que a gente atende? com certeza. É porque a gente tem uma visão. O âmbito geral da nossa função, ela vai além dessas coisas. Você está sempre pensando em prender o ladrão, o traficante, o roubo, etc. Mas, o percentual disso tudo, quando a família está em risco, a viatura que passar vai abraçar. E, se você não estiver preparado para dar esse atendimento, você também vai sofrer junto. obviamente, você vai tentar fazer o melhor, que todos tentam fazer, obviamente. Mas, se você não estiver preparado com o seu eu por se tratar já de uma criança, não é isso? Você acaba fazendo besteira. eu estava até ouvindo você falar sobre essa questão de se deparar com a ocorrência. Eu e o Pê Martins nos deparamos um dia desses, não vou dizer qual o dia foi, para preservar a possível identidade da pessoa. Aquela mãozinha amiga, pedindo para a gente parar. Aí que nós paramos, a pessoa disse, olha, eu preciso que você tire a minha namorada do carro. ela está passando mal. O que aconteceu? Ele estava brigando com ela e ele não conseguia que ela saísse do veículo. E é uma ocorrência dessa natureza que você vai lá, orienta, conversa, que às vezes, para nós, parece um atendimento corriqueiro, naquele momento você mantém a postura, mas tem sempre uma reflexão, né? Porque as ajudas, elas são tão diversas, que não são, às vezes, ocorrências glamourosas que resultam em prisão ou salvamento ou de uma reflexão de uma vida que se vai, mas é daquela questão da necessidade do instante, né? Com certeza. E aquele instante pode transformar em coisas graves, né? Com certeza. Essa própria ocorrência que é dita, poderia ter transformado em outra situação, mas quando se pensa em ocorrência, a gente está sempre pensando naquela coisa da emoção, naquela atividade de super polícia, adrenalina, adrenalina, mas coisas pequenas também faz parte do trabalho e é só a grande maioria, as minorias aí. Até a questão do som alto que a gente atende aqui em Paulínia, quantas vezes a gente vai em uma casa que está tendo uma festa de aniversário, aí o pessoal brilha um pouco mais, tal, e tem sempre a capacidade de dialogar para mostrar para o outro onde termina o direito dele. Começa o do outro, então tem que respeitar. E essa capacidade da conversa, do diálogo, de compreender isso tudo, eu acho que acaba facilitando com que a gente enxergue coisas por conta da função, como são os médicos e outras profissões de ajuda. Porque quando nos chamam... Diplomatas, né? Diplomatas, convencer o pessoal cheio de álcool pelas ideias, tomado aí pela alegria, então você tem que usar diplomacia, não é verdade? Eu estava comentando no início hoje do turno sobre a história de Epimeteu e Prometeu, né? E criaram, conversaram com os deuses por conta do tédio e, ah, vamos criar humanos e animais e aí no Olimpo disseram, ah, mas para que criar homens e animais? Aí os deuses, ah, a gente está com tédio e os animais e os homens morrerão logo, então vamos criá-los e podemos nos divertir por um tempo, se der errado eles vão morrer mesmo e aí Epimeteu, que era um tanto quanto atrapalhado o irmão de Prometeu, criou os animais e sempre daquela forma menos inteligente do que Prometeu criou os animais e veio feliz contar para Prometeu que tinha criado os animais e tinha sido inteligente na hora da distribuição das características olha, o elefante ele é forte mas não é rápido o leopardo é rápido mas não é tão grande quanto o elefante as águias enxergam longe e foi dizendo sobre os atributos divididos e aí Prometeu ficou muito chateado com ele e disse, mas e para os homens? a gente vai entregar o que agora para os homens? E aí foram lá entraram no Olímpico e conseguiram pegar a astúcia para entregar para o homem e os deuses não ficaram felizes porque disseram que só faltava a eternidade uma vez que com a astúcia o homem conseguiria chegar bem próximo dos deuses e essa mesma astúcia que a gente encontra muitas vezes para o lado do bem enquanto a gente de segurança pública astuto no sentido de inteligente daquela pessoa que consegue com sabedoria fazer com que as pessoas que estão na ocorrência pensem porque quando nós vamos fazer aquele elo entre as pessoas que estão conflitando o que a gente quer é que elas entendam que quem vai resolver o problema não somos nós nós somos apenas mediadores mediadores por isso que é um curso de mediação de conflito muito bom com certeza mas se for aqui a gente vai até muito tempo conversando vai hoje bom você quer isso pela conversa para mais uma vez ceder a tua imagem conversa na viatura às quatro da madruga vamos lá que está acabando vai dar certo valeu abraço vamos junto galera curtir essa conversa comenta por aí se inscreve no canal compartilha você dentro da viatura aqui com a gente a vida é muito boa sempre vai dar certo vamos junto tchau